O outro cara vai estar lá mano, vai passar logo Vai sair, vai sair Aí tá na bala Vai sair, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É É Tem que ir lá, ali É, mas Tem que ir aí É É É É É É É